A polícia admite que novos atentados poderão se registrar a partir de agora e aperta todo o seu dispositivo de repressão, efetuando centenas de prisões. O terrorismo é geral. O petardo lançado na avenida do Estado não chegou a atingir nem o jardim da residência do investigador Cabeção, explodindo contra o muro e quebrando algumas telhas. Os vestigios chegam a mais de 100 metros. E atenção, muito cuidado. Você poderá ser um dos cidadãos metralhados à porta de suas residências e em seu automóvel em pleno centro da capital.